É muito importante trazer estes assuntos a debate, porque estamos numa fase em que a descarbonização é o princípio do que temos que fazer para que o mundo possa continuar a ter um desenvolvimento e que este desenvolvimento seja mais sustentável e, portanto, a reabilitação, portanto, falar da reabilitação de edifícios e da forma como podemos torná-los mais eficientes em termos de energia e reutilizar estruturas já prontas, como é que isso pode contribuir para este desenvolvimento sustentável tão augurado e para a efetiva descarbonização deste setor. Legenda Adriana Zanotto